Hoje você vai relembrar os atores do elenco do filme De Volta para o Futuro, de 1985, um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você também vai descobrir com quantos anos os atores tinham na época das gravações e como estão nos dias de hoje. Nós vamos começar a nossa lista homenageando os atores e atrizes que infelizmente não conseguiram chegar em 2021. Wendy, Joe Sperber, a Linda McFly. Na época das gravações do filme, ela tinha 27 anos. Infelizmente, em 1997, a Wendy foi diagnosticada com uma doença de mama, que em 2005 tirou a sua vida, quando ela tinha apenas 47 anos de idade. Will Hare, o velho Peabody. Na época das gravações, ele tinha 66 anos. Infelizmente, ele nos deixou aos 81 anos em 1997. Ivy Betton, a Senhora Peabody. Quando ela assumiu o papel da Senhora Peabody, ela tinha 67 anos. Ela nos deixou recentemente aos 101 anos no ano de 2019. George DeCenzo, o Sam Bynes, o avô do Marty McFly. Nas gravações do filme, ele tinha 45 anos. Infelizmente, ele nos deixou aos 70 anos em 2010. Agora, seguindo a lista com os que estão vivos. Michael J. Fox, o Marty McFly. Quando ele assumiu o papel do Marty McFly, ele tinha 23 anos. Hoje, o ator tem 59 anos de idade. O Michael fez a sua estreia na série de televisão Family Ties, antes de se tornar mundialmente famoso graças ao seu papel de Marty McFly. Em 1998, infelizmente, ele revelou que sofria de uma doença de Parkinson. E em 2000, ele anunciou o abandono do papel principal de Spin City, sendo substituído por Charlie Sheen. E um dos trabalhos mais recentes do ator foi na série Designated Survivor, de 2018. Leah Thompson, a Lorraine Bynes McFly. Na época das gravações do filme, ela tinha 23 anos. Hoje, ela tem 59 anos de idade. A Leah Thompson ficou muito conhecida por interpretar a Lorraine Bynes McFly, a mãe do Marty McFly. E uma curiosidade é que a atriz interpreta a Lorraine em 1985, e a Lorraine jovem de 1955. Crispin Glover, o George McFly. Quando ele assumiu o papel do George, ele tinha 22 anos. Hoje, o ator tem 57 anos de idade. O Crispin é ator, músico, produtor, escritor e diretor norte-americano. Ele também fez parte do elenco do quarto filme da série Sexta-feira 13, um dos meus filmes favoritos do ator. E um dos trabalhos mais recentes foi em Deuses Americanos, em 2017. Thomas F. Wilson, o Biff Tunning. Na época das gravações, ele tinha 26 anos. Hoje, o ator tem 62 anos de idade. O Thomas é reconhecido pelo papel de Biff na trilogia De Volta para o Futuro, além de um papel na série Agente KC. E um dos trabalhos mais recentes do ator foi em Legends of Tomorrow, de 2018. Claudia Wells, a Jennifer Parker. Quando ela assumiu o papel da Jennifer, ela tinha 18 anos. Hoje, ela tem 54 anos de idade. A Claudia é muito conhecida por interpretar a Jennifer Parker, a namorada do Marty McFly, no primeiro filme da trilogia De Volta para o Futuro. Ela também é neta do H.G. Wells, um dos maiores escritores do Reino Unido, que faleceu em 1946. E um dos trabalhos mais recentes da atriz foi em Still Waters Born, em 2008. James Tolkan, o diretor Gero Strickland. Na época das gravações, o ator tinha 53 anos. Hoje, ele tem 89 anos de idade. O James ficou muito conhecido pelo seu trabalho em filmes como Série Picou, Top Gun e De Volta para o Futuro. Mark McClure, o Dave McFly. Na época das gravações, o ator tinha 28 anos. Hoje, ele tem 64 anos de idade. O Mark é ator americano e conhecido por interpretar o Jimmy Olsen na série de filmes Superman e Dave McFly, nos filmes De Volta para o Futuro. E um dos trabalhos mais recentes do Mark foi interpretando o oficial Ben Sandolsk, no filme Liga da Justiça, de 2017. Lee McKean, a Stella Bynes, a avó do Marty McFly. Na época das gravações do filme, a atriz tinha 40 anos de idade. Hoje, ela tem 76 anos. Um dos trabalhos mais recentes da atriz foi no filme Ideal Home, em 2018. Antes de relembrar o último ator dessa lista, não esquece de deixar o seu like e deixe nos comentários qual é o próximo antes e depois que você gostaria de ver no canal. Christopher Lloyd, o Dr. Emmett Brown. Quando ele assumiu o papel do Dr. Emmett Brown, ele tinha 46 anos. Hoje, o ator tem 82 anos de idade. O Christopher é um ator premiado, dublador e comediante norte-americano. Um dos meus filmes favoritos do ator é A Família Adams, de 1991, e sua continuação A Família Adams 2, de 1993. Ele interpretava o Tio Faster. E um dos trabalhos mais recentes do ator foi na série Two Monkeys, de 2017. Lembrando que a lista completa dos atores do elenco do filme estará na descrição do vídeo. E agora que você recebeu a sua dose de área de conhecimento de um dos maiores filmes de todos os tempos, Inscreva-se no canal para você sempre receber curiosidades sobre as suas séries, filmes e animes favoritos. Obrigado pela audiência, até mais, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho